Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que esse ano seja um ano de paz nos corações de todos, de benevolência, de paciência, de gentileza, de generosidade e que possamos realmente viver os postulados e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus trazidos no seu abençoado Evangelho. E para a gente começar o ano, que tal começamos a falar do Mestre, da sua vinda até nós? E para conversar com a gente sobre essa estrela, a Estrela de Belém, esse texto se encontra no livro Luz do Mundo, no capítulo 2. E para conversar sobre esse tema de início de ano, está aqui conosco o nosso querido amigo Felipe Mascarenha. E seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Sheila. Olá, amigos e amigos da Rádio Rio de Janeiro. Quero sempre uma grande alegria poder estar aqui, compartilhar reflexões, ainda mais falando sobre o nosso amigo e mestre Jesus. E quero desejar um feliz ano novo para todos que nos acompanham, que nos acompanharam aí ao longo de 2022 e que já entrelaçam aqui as histórias conosco nesse comecinho de 2023. Também desejar que seja um ano de muita paz, de esperança, de renovação e que nós sigamos nessa trajetória de progresso espiritual, de desenvolvimento, possamos ter um ano de trabalho, de aprendizado e de muita paz. Quando a gente fala de Jesus, vem sempre essa palavra esperança, não é, Felipe? Ela enche a alma de alegria e nos impulsiona a caminhar, a seguir em frente. Mesmo diante das dificuldades, a gente sabe que todo ano novo a gente deseja tudo de bom, mas a gente sabe que todo ano também traz as suas dificuldades. Mas a fé, a esperança, a boa vontade é que nos dão força realmente para a gente superar essas dificuldades e a gente seguir em frente, não é? Sem desanimar, sem perder a alegria de viver e sempre tendo Jesus ao nosso lado, não é, Felipe? Com certeza, Sheila. Muito oportuna a tua fala e penso que nos remete à esperança sempre falar de Jesus e especialmente, Sheila, nessa época. Estamos agora no comecinho do ano, mas estamos ainda envoltos nessa aura de lembrança do nascimento de Jesus. É, naquele, nosso pensamento se volta, nós sabemos historicamente que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Historicamente sabemos disso. Segundo aí estudos, foi por volta do mês de abril. Até há um artigo que o Haroldo publicou muitos anos atrás na revista O Reformador da FEB, né, publicado pela Federação Espírita Brasileira, em que ele traz um estudo bem interessante sobre isso, que aponta, né, segundo alguns estudiosos, para o mês de abril. Mas o que importa... Tem estudiosos também que falam junho ou julho, depende dos cientistas, né? Também tem outro grupo que já fala mais para o meio de ano e tem esse do Haroldo que ele traz, que é mês de abril. A gente sabe que não foi dezembro, mas é um marco, não é? É uma data comemorativa, que a gente precisa ter uma data para lembrar, comemorar, confraternizar. E o pensamento, e o nosso pensamento se volta para aquela lembrança, para essa lembrança nessa época. Então, a psicosfera do planeta fica envolta nessa lembrança, né? São muitos povos no planeta que rememoram a experiência da chegada de Jesus à Terra. Então, é inevitável que nós recordemos daquele acontecimento. E é um acontecimento, Sheila, que naquele momento, na circunstância em que ele se dá, numa sociedade que experimentava grandes desafios, que vivia problemas sociais, políticos, econômicos, que povos que viviam sobre a opressão, povos que viviam sobre a corrupção, tanto moral, do ponto de vista moral, e que reverbera também, é claro, no ponto de vista material, no ponto de vista econômico, no caso, é uma sociedade que atravessava profundos desafios. E, especialmente no povo em que Jesus vai encarnar para viver a sua trajetória ali, era um povo também muito sofrido. O povo hebreu vivia uma experiência de muito sofrimento há muito tempo, com quantos outros também sofressem muito. Mas, eu estou destacando esse ponto, Sheila, não por acaso. Porque a chegada de Jesus nesse contexto é uma luz de esperança que desponta. Então, a chegada dele é uma promessa que se cumpre de alguém que vinha libertar corações, mas, enquanto muitos não compreendessem a época, como muitos de nós não compreendemos ainda hoje, o que representa essa libertação, ele vinha com essa tarefa sublime, divina. E Jesus, então, ao chegar ao mundo, representa uma esperança. Mas, eu falo isso, Sheila, já adentrando aqui, propositalmente, o nosso tema. Porque, Sheila, nesse livro do Espírito Amélia Rodrigues, no prefácio do livro, nós vamos falar, o título, A Estrela de Belém, é o capítulo 2 da obra. Mas, eu sei, Sheila, que tu também gosta muito dos prefácios. A gente já falou aqui, no programa, várias vezes, dos prefácios. A gente sempre lê os prefácios. Um dia, mano, então, nem se fala. Isso. Eu sabia o que eu ia dizer dele. São verdadeiras aulas, são sínteses. Em poucas palavras, ele faz uma síntese do conhecimento, dos prefácios. E dá, né, Sheila, muitas vezes, as balizas do que vem na obra, que se segue. Então, no caso de várias obras do Chico, o prefácio é do benfeitor espiritual Emmanuel. Aqui, no caso, o livro, né, a psicografia do Divaldo. Divaldo. Quem escreve o prefácio é a própria autora espiritual da obra, Amélia Rodrigues. E veja só, Sheila, tô falando disso porque eu fui ler o prefácio dessa obra e a Amélia Rodrigues nos... é uma característica dela em outras obras também. Ela procura nos mostrar que o contexto da passagem de Jesus pela Terra, os desafios que a criatura humana vivia naquele momento, não são diferentes dos que nós vivemos hoje. É muito interessante perceber isso, Sheila. A benfeitor espiritual procura destacar que nós temos progresso material, nós temos desenvolvimento tecnológico, nós temos avanços em muitas áreas, mas os desafios para o espírito humano permanecem muito semelhantes. Mudam circunstâncias, mudam épocas, mas o desafio da alma humana prossegue sendo o mesmo. E aí, Sheila, eu queria destacar um pequeno trecho desse prefácio para a nossa reflexão, porque é importante nós aqui refletindo nesse começo de ano, lembrando daqueles instantes da chegada de Jesus, lembrar que aquele momento representava um novo começo para a humanidade, representava um alvorecer de um novo dia, um processo de profunda renovação. Sabemos que a mensagem de Jesus foi profundamente deturpada ao longo dos séculos, mas a sua mensagem profunda, a sua vivência, prossegue iluminando os corações que compreendem na sua essência a lição. Então, é importante que nós recordemos, nesse começo de ano, da mensagem de Jesus e do quanto ela chega em uma sociedade, um contexto de muitos desafios que não são diferentes dos nossos. Coletivamente e no campo do indivíduo também. No nosso mundo interior também. Olha, Sheila, olhem, amigos e amigas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui do programa Educar para Crescer, o que a benfeitura, a primeira frase, Sheila, do prefácio, ela diz assim, hoje, como nos dias do passado, o homem sofre as mesmas necessidades, diferenciadas pelas circunstâncias de tempo e condicionamentos de técnica. Toda vez que se tenta, porém, uma atualização das palavras augusta de Jesus, surgem naturalmente críticos apressados que se referem ao cristianismo como uma doutrina passadista. Isso é coisa do passado, que esteve a serviço das religiões e foi superado pelas realidades da cultura moderna. Jesus, para eles, pode ter existido, não tendo, porém, outra significação, senão aquela que se atribui aos agitadores de todos os tempos, que buscaram fermentar as massas humanas, tentando o ideal da fraternidade entre as criaturas. E aí a benfeitura prossegue falando, para depois dizer assim, o homem dos nossos dias, no entanto, a semelhança daquelas criaturas de Israel, do passado, tem necessidade de Deus. E por isso, Jesus é inadiável questão de encontro ou reencontro individual. no meu mundo interior. É uma inadiável questão de encontrar, de me encontrar ou de reencontrar-me com a minha essência profunda. é muito comum, né, Sheila, que nessas épocas de final, início de ano, nós façamos um balanço do ano que termina, façamos projeções para um ano que vai começar, e muitas vezes nós ficamos ali mais voltados a questões materiais, que são importantes, é claro, que nós façamos essas projeções, os planos e tal. Mas e quanto a nossa caminhada espiritual? E quanto a esse encontro conosco, com a nossa essência, com o conhecimento de nós mesmos? Aqui a benfeitora está chamando atenção para isso. Se naquele contexto que Jesus desponta como uma estrela luminosa, nos tempos da atualidade, ainda mais necessário ele se faz, porque os desafios da criatura permanecem os mesmos. Mais adiante, Amélia Rodrigues vai dizer, os problemas sociais, morais e políticos políticos de hoje diferem pouco daqueles que agitavam os dias em que viveu Jesus conosco. Então, a benfeitora procura destacar que Jesus surge num contexto semelhante ao nosso. Na sua essência, é claro, num tempo muito diferente, numa circunstância diferente, mas os desafios que nos empolgam individual e coletivamente permanecem muito semelhantes. E aí, isso tudo, Sheila, pra chegarmos ao título do capítulo. Porque a benfeitora espiritual, logo no começo do capítulo, A Estrela de Belém, é muito curioso, é muito curioso, porque ela procura fazer, assim, uma espécie de retrospectiva pra dizer que muitos pesquisadores do tempo, nós acabamos aqui de falar de pesquisadores, né, que divergem em datas, muitas vezes, e a benfeitora espiritual começa a falar que pesquisadores tentando entender aquela narrativa do nascimento de Jesus, entender o que teria sido aquela estrela que surgiu no céu e que guiou os pastores, que guiou os reis magos, até o encontro daquela criança que nascia e que se anunciava como o tão aguardado messias da humanidade, né, daquele povo, Amélia Rodrigues começa a dizer, olha, vários têm explicações distintas que são respeitáveis. Ela diz assim, alguns dizem que era o cometa Halley que passava e era visto por toda a Galileia, naquele período. Ela diz assim, alguns consultam os mapas celestes com as tecnologias da atualidade e conseguem chegar à conclusão de que era. Outros dizem que era uma uma conjunção de vários astros que formavam a a impressão, né, daquela estrela. E aí ela diz assim, Sheila, com quanto possamos admitir uma ou outra hipótese? Jesus é, em síntese, a constelação dos astros divinos ergastulados temporariamente na forma humana para conviver com os homens, deixando pela atmosfera envolvente do planeta o rastro luminescente da sua imersão como mensagem de advertência reveladora. O que que a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues está dizendo para a gente? Nós estamos lendo muitas vezes a história do nascimento de Jesus e tentando entender o que era aquela estrela no céu. E Amélia Rodrigues está dizendo, a estrela importante não é aquela, é a que estava surgindo na manjedoura porque esta é uma estrela que desponta para deixar um rastro de luz e transformar as criaturas na terra. A efetiva estrela de Belém. Que nasceu numa manjedoura, né? Entre os animais e os pastores com toda a humildade ali. Na rusticidade. Na rusticidade. Interessante, né? Acolhido pela fraternidade de uma família que os acolhe, que os recebe. Quando Maria tinha sido rejeitada em vários lugares que não conseguia hospedagem, ela e José, né? E ali encontra a colhida naquele espaço. Encontra a colhida. E ali a verdadeira estrela, né? Um tanto humildade, a verdadeira estrela. A estrela que despontava. É. E é interessante, ela, que tu trouxe, né, o aspecto da humildade. e Amélia Rodrigues vai destacar isso no texto. Porque ela vai fazer essa referência como Jesus, esse espírito de tamanha evolução. Esse espírito que esteve desde os primórdios do planeta Terra. Quatro e meio bilhões de anos atrás, né? como a gente vê aí nos estudos falando das origens do planeta e como quando nós lemos o livro lá do benfeitor Emmanuel, A Caminho da Luz, Jesus estava desde os primórdios como grande arquiteto do desenvolvimento de todas as forças que regem, né, a constituição do nosso planeta. até a gente fala assim e eu tenho a impressão, Sheila, que a gente não tem muita noção da complexidade disso. Eu sempre penso isso. Eu acho que a gente não tem noção. Já era um Cristo. Isso. Porque nós falamos assim e é de uma grandeza, né? Um espírito. A gente não consegue nem entender o que são quatro bilhões, né? Isso. pode da nossa... É um número tão incomensurável que é difícil entender. Imagina a grandeza do Cristo, gente. Isso. E se faz pequeno numa manjedoura pra vir ensinar. Porque ele veio por nós, né? Isso. Eu gosto de pensar, Sheila, um pouco assim, né? Talvez pra nos dar um pouco a ideia de como o espírito em si vai ganhando em complexidade, em inteligência e em progresso moral. Eu gosto de comparar assim, quando nós olhamos pra um animal, um animalzinho, ele está em um grau evolutivo em que ele faz com o quanto tenha toda a sua complexidade, a sua beleza incrível. Ele, no seu desenvolvimento intelectual tem a sua limitação ao reino no qual ele estagia naquele momento, né? Então, ele tem as suas limitações intelectuais. Eu já sei até o que você ia falar. Já a criatura humana consegue articular pensamentos, raciocínios de uma complexidade muito maior. Eles nem consciência não têm. E a criatura humana, por exemplo, desenvolve aqui a tecnologia que nós estamos usando aqui, né? Pra nos comunicar o computador de uma complexidade ou cálculos matemáticos de uma complexidade impressionante ou consegue administrar e gerenciar uma complexidade imensa de, enfim, de recursos, de comunicações, de transportes, enfim. Vai e nós pensamos, meu Deus, como é possível que alguém alcance um grau de complexidade pra conseguir administrar tudo isso? e assim, sucessivamente, o espírito vai... A formiga não vai ter condições de entender quem é o ser humano. E não é, e nós não estamos falando aqui de o que seja melhor ou pior. Absolutamente. Não é essa questão de etapa, né? Da sua trajetória evolutiva. Exatamente. Que eles também estão na mesma trajetória. A gente faz uma ideia, né? A gente usa parâmetros que nem a André Luiz fala, né? Que ele usa parâmetros comparativos pra dar uma pálida ideia de como é que funciona o mundo espiritual. Aí ele traz umas comparações pra gente entender, só pra entender mesmo se nós estamos lá. Exato. Até porque vamos tendo mais noção, entendimento, conforme vamos tendo condição também, né? Isso. Conforme avançamos estamos mais aptos também a compreender. Mas por que que vamos falando de tudo isso, né, Sheila? Por que que fazemos essa jornada de ir lá assim tão longe pra entender Jesus? Porque, Sheila, amigos e amigas ouvintes, o que a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues quer fazer no capítulo é dar essa noção pra gente de que tendo essa grandeza espiritual Jesus decide de encarnar na terra e isso é uma profunda lição de renúncia de humildade de sacrifício ela destaca isso no texto e quantos espíritos é claro que Jesus né, ao que nos é dado saber mesmo na codificação foi o espírito de mais alta evolução que passa pela terra mas outros espíritos de grande evolução também se dispõem muitas vezes a renúncias em missão na terra já não necessitavam mais encarnar na terra mas se dispõem a tarefas e voltam ao planeta né e a benfeitora destaca essa atitude de Jesus de encarnar na terra como uma uma grande lição também de humildade de também renúncia fala ela diz assim legislador sublime entretanto aqueceu sofrer as imposições da ignorância religiosa de Israel e os padrões arbitrários da política do império romano facultando-se a decisão no jogo odioso da ética vulgar a fim de que se cumprissem as leis dos profetas na integridade das previsões nele todo amor e aí ela vai falando da do grande da grandiosidade do gesto desse espírito luminoso encarnar na terra trazendo essa esperança profunda e promovendo esse rastro de luz essa estrela que nasce no planeta e aí e aí nós né Felipe se não estivesse vindo né nossa muitas das vezes eu fico me perguntando gente ele veio há dois mil anos a gente ainda vive com tantas guerras com tantas violências que seria do nosso planeta que seria de nós que seria da humanidade se Jesus não tivesse vindo como você mesmo como Amélia Rodrigues falou né ele veio por amor e Sheila é muito interessante porque ela vai destacar justamente isso né o quanto aquele tempo nós tínhamos os desafios as guerras as batalhas e o quanto nós temos hoje e o quanto isso também acontece acontece porque o coração humano ainda ignora Jesus não o cristianismo na figura de religião em si não que a criatura humana tenha que se converter ao cristianismo enquanto religiosidade né mas ignorado Jesus ignorado na sua proposta essencial na sua proposta filosófica do amor ao próximo da solidariedade da fraternidade da vivência profunda do perdão né daquela vivência profunda da do seu é do seu amor que se estende até ao inimigo olha né que desafio imenso é claro que nós vamos entender no desdobramento que a doutrina espírita nos traz o que que seria o amor ao inimigo vamos entendendo isso mas em função de nós permanecermos ignorando essa proposta filosófica vivenciamos também uma espécie de vazio no nosso mundo interior no prefácio Sheila a benfeitora espiritual ela é muito interessante porque ela assina o prefácio em janeiro 25 de janeiro dia da conversão do apóstolo Paulo né 25 de janeiro de 1971 ela assina e ela já fala ela faz uma alusão que naquele momento a criatura humana permanecia esmagada por uma quantidade imensa de informações que recebia pela prolificação dos meios de comunicação veja só em 1971 o que será que ela diria Sheila em 2022 sobre isso é verdade quanto conteúdo nós recebemos quanto informação nós recebemos e quanto disso é prejudicial a nós né quanto conteúdo nós consumimos que em verdade é um lixo mental porque às vezes é uma é uma bobagem são coisas que não tem nenhum que não nos acrescentam em nada às vezes são informações odiosas informações que disseminam o ódio que disseminam a mentira a crueldade enfim em nome do Cristo muitas das vezes muitas vezes é interessante que a benfeitora usa Sheila essa expressão permanece ignorado fala que Jesus permanece ignorado nos tempos de hoje porque não ela não usou o termo desconhecido porque há uma diferença né nós podemos conhecer alguém e ignorá-lo é isso mesmo quando Jesus é conhecido é quando ela fala que não conhecemos o Cristo né depende de religião você pode ser religiosa você pode ser espírita e no entanto não estar entendendo os ensinamentos cristãos né ignorar isso a gente ignora aquilo né eu conheço mas eu não isso eu decido passa pelo campo do coração né Felipe exato é uma transformação é que diz respeito a esse campo íntimo é que diz respeito ao nosso mundo inteiro por isso ela fala né esse encontro ou reencontro consigo isso é aí a benfeitora espiritual destaca que o mergulho dessa estrela dessa luz que desce ao mundo o mergulho que começou em Belém não terminou no Gólgota não termina lá na experiência da cruz quando Jesus é crucificado não nem desapareceu após a visão da Jerusalém libertada que João evangelista né escreve na sua visão e vai escrever depois lá no Apocalipse não não termina aí ela diz em Jesus o herói invencível que na sua grandeza superou a astúcia e aí ela vai dizer assim Jesus supera na sua grandeza a astúcia e ela começa a elencar diversos diversas figuras históricas que passaram pela humanidade vivendo e passam reconhecidas por grandes vitórias na experiência humana ela fala astúcia de Cambizes rei dos persas a violência de Alexandre Magno da Macedônia Alexandre o Grande a audácia de Cipião o Africano e a estratégia de Júlio César o divino imperador porque pra Roma o imperador era como um deus né depois da benfeitoria espiritual trazia essa relação com esses nomes da humanidade que passaram né Júlio César Alexandre o Grande ela fala as armas de Jesus não eram como as desses as armas de Jesus foram a mansidão e o amor a abnegação e a misericórdia entretecendo tava tecendo mesmo né uma veste uma túnica nupcial do noivado intermino com a humanidade de todos os tempos o casamento das criaturas humanas com Deus olha né poético né poesia né o capítulo todo Sheila amigos e amigas ouvintes é um assim né extremamente recomendada a leitura Amélia Rodrigues vai compondo um poema que sobre esse nascimento de Jesus e a sua passagem pela terra qual essa estrela radiosa né luminosa e então é é belíssimo o texto vai fazendo a gente viajar por essa poesia e ainda ela vai concluir dizendo assim né mais ao final ela diz assim a viagem fora longa para aquele casal Maria e José principalmente para aquela mulher grávida durante quatro ou cinco dias sacudida pelo trote da montaria sucederam-se abismos e montes subidas e descidas quase as portas da cidade santa chegando por fim a Belém ela dizia em pleno fastígio do império romano indicado por uma estrela anunciado pelos anjos nasceu Jesus antes e desde então a sua vinda deverá ser examinada aí Sheila penso que a benfeitora espiritual dá assim aqui nessa frase o grande caminho para se entender o que ela coloca a estrela de Belém no título dessa mensagem porque é preciso ela diz que a experiência de Jesus a vida do Cristo seja entendida em espírito e verdade não é para olhar de maneira literal ou como Allan Kardec nos fala no evangelho segundo o espiritismo ele extrai as lições morais do Cristo e não fica se prendendo nas divergências em questão se aquele trecho foi acrescido se aquele outro trecho não foi bem assim e tudo mais Kardec vai na questão moral do evangelho e aqui a benfeitora espiritual diz é preciso que a gente olhe para a vida do Cristo em espírito e verdade extrair o espírito da letra então a gente olha a gente está vendo o nascimento de Jesus a gente está olhando para a estrela lá no alto é a estrela é um guia ela ilumina ela nos fascina ela nos inspira mas olha para a estrela para as constelações porque são estrelas lindas que são as criaturas cada um de nós como um mundo em evolução e um sol nasceu naquele dia então ela diz né é é preciso que a vida de Jesus seja examinada em espírito e verdade para ser compreendida e penetrada pelos olhos imateriais são olhos espirituais os únicos capazes de vislumbrar o seu reino então é preciso olhar com olhos do espírito seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém a união dos espíritos de luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas como um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele deveria começar o ministério entre os homens conduziu as criaturas assim como Kardec nos fala né como os espíritos nos falam sobre os a chuva de luzes as estrelas dos céus na metáfora sobre os espíritos que se disseminaram sobre o planeta para trazer o consolador prometido então olhemos para essa história do nascimento de Jesus da estrela de Belém entendendo em espírito e verdade e olhando para a estrela sublime que nascia na manjedoura que pode nascer todos os dias em nosso coração pode nascer Jesus nasce em nosso coração quando nós tomamos a decisão da prática da caridade em todas as suas dimensões não aquela caridade que eu dou uma esmola alguma coisa né essa faz parte mas aquela caridade que se desdobra em perdão em compaixão em tolerância em solidariedade em fraternidade em amor ao próximo em amor a si mesmo em todas as suas dimensões e aí Sheila nesse dia a gente vai viver a experiência do nascimento de Jesus e dessa estrela em nós mas eu tinha separado uma mensagem aqui para o nosso final que bom será que dá tempo ainda? dá tempo qual livro? tu começou falando Sheila de paz lá no começo do programa tu falou de paz eu peguei esse livrinho aqui ó para quem está nos acompanhando pelo youtube para quem está nos acompanhando pela rádio é o livro paz eu estou com o livro paz na mão que é do benfeitor espiritual Emmanuel psicografia de Francisco Cândido Xavier e a mensagem é paz o livro é lindo é essa edição é lindo né e essa edição que o Felipe está segurando tem uma rosa branca aberta vocês imaginam uma rosa branca lindíssima trazendo essa simbologia da paz é lindíssimo esse que eu estou na mão aqui é um novinho mas eu tinha um eu tenho ainda aqui um que está todo velhinho assim com as páginas caindo mas eu guardo ele com muito carinho esse aqui é novinho mas tem uma foto do Chico aqui olha que lindo tem a foto do Chico aqui com a caneta na mão mas a mensagem se chama paz em nós e ela diz assim ninguém nega que em torno de nós agitam-se multidões rogando paz ignorando como saírem do tumulto impossível igualmente desconhecer que não está em nossas mãos arrebatá-las de vez ao torvelinho de inquietações que criaram para si mesmas entretanto ser-nos-á possível estabelecer o reino da paz em nós mesmos irradiando tranquilidade e otimismo onde estivermos comecemos pelas bases da compreensão se nos ajustarmos às leis de equilíbrio que nos governam reconheceremos que os desacertos do mundo são justificáveis ora quantos desacertos há em nós quantas dificuldades há em nós se nós nos ajustamos as leis de equilíbrio que nos governam vamos reconhecer que os desacertos do mundo são justificáveis aqueles mesmos que nos fazem companheiros que se nos fazem companheiros no cotidiano são portadores de pequenos desajustes que apresentam a soma das grandes crises que afetam a comunidade nos dias atuais esse possui recursos materiais para garantia do trabalho mas sofre sede de lucro excessivo e imediato outro dispõe de competência para servir no entanto embora seja razoavelmente remunerado reclama sempre novas e mais elevadas compensações alguns casos né aquele aquele outro evidencia notável saúde física mas entende que o tempo deve ser dissipado em distrações vazias aquele outro carrega indisposições que nada faz por superar e sobretudo exagera sintomas em prejuízo de si próprio outros ainda se ressentem ante a incompreensão alheia e trazem o coração conservado no vinagre do melindre e da rebeldia eu já estou com minha orelha doendo aqui com esse puxão de orelha tá doendo aí mas gente você é tão remano meu mano é tão remano minha orelha tá doendo aqui com esse puxãozinho que o meu enfeitor tá nos dando meus amigos e amigas olha só né vamos aprendendo juntos aqui nossa quem nunca fez cada coisa que tá escrito aí quem nunca pra gente começar o ano bem pra gente começar o ano assim ó procurando né ouvir esse esse chamado aqui olha a mensagem de cabeceira pra ler todo dia na hora que for dormir literalmente de cabeceira aí ele prossegue e diz assim todos porém todos porém são detentores de altas virtudes potenciais ele puxou a orelha mas agora ele disse assim mas tem esperança ele dá aquela injeção de ânimo no final exato como os benfeitores espirituais mais experientes fazem é é o educador nos mostram exato o educador mostra a realidade mostra a realidade isso mesmo mostra a realidade como ela é e tal ensino mas mostra a saída e fala tudo tem jeito basta querer né exato porque é a diferença né Sheila do espírito que quer que quer aprisionar a criatura no desânimo na desesperança na desesperança às vezes ou querer controlar manipular né como nós fazíamos antigamente na época medieval né na época de do próprio Cristo quando eles veem a gente fazia assim né as religiões elas manipulavam né exato porque a verdade muitas vezes ela pode ser utilizada como um martelo que mais fere do que auxilia e aqui a intenção de Emmanuel não é essa é de despertar para que a criatura siga lúcida lúcida do caminho e aí ele diz abstente evita de fixar as deficiências do companheiro e procura destacar-lhe as qualidades nobres nas quais se caracterizem de alguma forma é um desafio para nós hein examina o bem louva o bem e estende o bem tanto quanto puderes a paz pode passar a residir hoje mesmo em nosso campo íntimo basta lhe ofereçamos o refúgio da compreensão e isso depende unicamente de nós se a gente falava a chino antes de oferecer acolhida para José e Maria que caminhavam buscando abrigo aqui a gente pode oferecer acolhida a paz no nosso coração e aí o benfeitor finaliza a mensagem dizendo assim tanto quanto puderes burila-te trabalha-te procura transformar-te no relacionamento com os outros e aperfeiçoa tudo aquilo que já conheces então talvez seja um dos grandes desafios para o nosso ano de 2023 trabalharmos os nossos relacionamentos uns com os outros para que nós possamos auxiliar-nos desenvolver as virtudes potenciais que já existem em nós e colaborar uns com os outros para seguirmos confiantes esperançosos é porque um novo ano nasce é sempre uma nova esperança é sempre um novo caminho façamos um ano diferente um ano em sintonia com o evangelho de Jesus é isso Sheila? Lindíssima mensagem não poderia ter outra melhor para a gente começar o ano é isso meu amigo é isso que possamos que coisa boa fazer com que essa semente da paz possa se transformar em grandiosos frutos saborosos perfumados frutos para a gente para a coletividade como um todo para a família para a sociedade onde estivermos e sempre lembrando do Cristo porque toda vez que Jesus chegava na casa de alguém ele sempre a primeira coisa que ele fazia era cumprimentar dizendo que a paz esteja convosco sempre desejava a paz e recomendava isso aos discípulos recomendava isso aos discípulos é isso Sheila te agradeço que tenhamos um bom ano com essa paz no coração porque com a paz é uma coisa que a gente deseja tanto a gente consegue resolver todas as diversidades a gente se equilibra eu até anotei aqui a frase que você falou porque isso nos ajustamos nas leis do equilíbrio é isso a paz é esse ajuste lembrando que é a paz do Cristo que não é aquela paz operante é aquela paz de quem está em sintonia com a própria consciência e portanto em constante ação no meio é diferente a paz de desejo não é desejar aquilo que a gente quer é a paz do Cristo é isso aí obrigada fica com Deus que você tenha um bom ano novo você e a sua família todos nós pra todos nós que alegria obrigada amigos ouvintes fiquem com Deus um feliz ano novo repleto de paz de bem-aventuranças que sigamos com o Cristo e que sigamos juntos aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro agradecemos sempre pela companhia de todos de vocês muito obrigada por tudo gratidão pelos anos que passaram e que sigamos juntos no ano que chega cheio de paz e de esperança obrigada Felipe valeu gente obrigado feliz ano novo pra todo mundo um grande abraço feliz ano novo paz e bem a todos e até semana que vem tchau tchau